Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Pessoal, hoje eu quero compartilhar minha receitinha com vocês. Pela manhã eu preparo o meu suco antes do café da manhã. Meu café já está preparado, mas depois de 40 minutos, depois de uma hora, eu vou tomar meu cafezinho. Então, esse suco, gente, é essencial para a gente tomar de manhã. Esse suco, ele deu a cabo das minhas dores nos joelhos, das minhas dores das articulações, do meu esposo também. Ele não se queixa mais de dor no joelho. E isso, para nós, está sendo assim uma maravilha de Deus. É uma benção, esse suco. Tudo natural, gente, maravilhoso. Então, vou passar os ingredientes que eu faço. Vocês podem também diversificar. Vamos supor, se vocês não têm a maçã, vocês podem substituir pelo melão. Se vocês não têm o melão, vocês podem substituir por uma outra fruta. Aqui, olha, eu tenho aqui a beterraba, que a beterraba é maravilhosa para a nossa saúde. Aqui eu tenho a maçã. A cenoura é essencial, gente. Como que a cenoura, ela faz bem para o nosso organismo, principalmente para a pressão arterial. Eu tenho aqui oropronob, ó. E eu tenho aqui um punhado de salsinha. Se vocês não têm a salsinha ou o oropronob, você substitui aí pela folha de couve, que é bem mais prático que vocês terem aí na casa de vocês, na geladeira. Outra coisa, esse aqui, ó, é um termogênico maravilhoso, que ele é aqui, a... O gengibre. Se vocês não têm o gengibre, vocês podem substituir pelo açafrão. É vice-versa, gente. O açafrão natural, hoje eu não tenho. Eu tenho ele em pozinho, mas eu gosto porque ele tá lá em cima na estufa. Então, levamos para plantar e tá lá os dedinhos, tá? Ele parece uma pentinha de banana. Tá lá. Então, a gente bate tudo isso no liquidificador. Eu coloquei a água aqui já no liquidificador. Deixa eu abaixar a câmera para vocês verem. Em 700 ml de água. Tá aqui, bem geladinha. E eu vou adicionar aqui tudo junto. E quem quiser coar, né, passar pela peneira, ó, aqui tá o melãozinho, ó. Tá vendo? Esse é o melãozinho. Esse é o melãozinho maçã, gente, que faz toda a diferença no suco, porque ele é muito doce. Então, eu vou bater ele e depois eu volto com o ar, passar pela peneira para a gente tomar. Gente, eu já bati. Ele ficou tão fininho, tão bem trituradinho, que dá dó de passar pela peneira, viu? Por quê? Por causa das fibras, né, gente? Aqui, eu tenho uma colher de chia. Então, eu vou colocar essa colher de chia aqui. Vou dar uma mexidinha. É assim que eu faço, gente. Eu espero mais ou menos três minutinhos. Eu deixo ele descansar aqui. Aí, eu volto novamente a dar mais uma giradinha no liquidificador. Fica aí, não sai daí, não. Se você estiver gostando, deixa aí seu like. Pessoal, não passou só três minutos, passou cinco minutos. Então, vamos dar mais uma girada nesse liquidificador e também vamos colocar aqui o suco de dois limões. É porque o meu limão é pequeno, gente. Ó, o suquinho de dois limões, tá? Então, vamos lá. Vamos terminar esse suquinho aqui. Maravilhoso, delicioso. E faz uma diferença muito grande no nosso organismo. Prontinho. Coloquei gelo no meu copo. E olha, ele fica tão fininho que não tem necessidade de... De passar pela peneira. Dá uma olhada. Eu gosto ele assim, porque ele é fibra pura. E a fibra, vocês sabem já, né, gente? A fibra é maravilhosa pra que a gente, né, limpe o organismo. A gente... É muito bom pra flora intestinal. Pra quem aí é difícil ir ao banheiro. E no meu ainda, eu deixo um pouquinho no frasco do liquidificador e coloco duas bananas. Gente, não precisa de café, não precisa de mais nada. É maravilhoso. Outro dia eu vou fazer com a banana pra vocês verem o tanto que é gostoso. Aqui não tem lactose, não tem nada. Muito bom. Servido, pessoal. Vamos tomar isso aqui, que isso aqui, na verdade, é um almoço, viu? Se não quiser comer, não precisa. Vamos lá? Gente, olha o bigode. Ele é tão gostoso, mas tão gostoso. Tira aí por mim, gente. Faça aí na casa de vocês, até as crianças irão gostar. Porque isso aqui, olha, é um colostro de vitaminas. Muito bom. Pro meu esposo, eu preciso passar lá na peneira. Porque ele não toma com esses... Não tem nada, gente. É bem fininho, olha. Bem fininho mesmo. A gente nem sente. Sensacional. Que delicioso. Pessoal, gostaram? Se vocês gostaram, ó. Deixa bastante lá e que faça, e faça na casa de vocês. Que são coisas que tem na casa de vocês. Quem não tem uma beterraba dentro de casa, né? Pra fazer uma saladinha. Pega um pedacinho só de gengibre, água, beterraba. Uma folha de couve ou orapronópolis. Faça só com essas três coisas. Gengibre, que ele é termogênico, é muito bom. Coração. É maravilhoso. Um pedacinho de maçã. Não precisa colocar uma maçã inteira igual eu coloco. Porque eu coloco, mas é pra adoçar. Porque a beterraba já tem doce, né? Gente, sensacional. Faça aí. E tomar bem geladinho nesse calor. Tanto faz agora, como no café da tarde. Certo? Esse calor também, gente. Eu amo tomar suco de melancia. Na verdade, eu sou um pouco chata de estar comendo melancia no prato. Alguma coisa cortadinha. Eu gosto de fazer o suco e tomar. Mas é muito bom. É diferente. Gente, a fruta é a mesma. Mas o sabor parece que ele, né? É diferente. E a gente coloca também naqueles medidores dessas garrafinhas, igual tem uma ali, ó. E a gente vai tomando. Tomando. Não precisa de comida, não, gente. Não precisa, não. Tão bom que é. Maravilhoso. Pessoal, vocês gostaram? Se vocês gostaram, já disse, ó. Deita o dedinho aí no like. Gente, um sábado abençoado pra vocês. Um sábado feliz. Vou fazer uma receitinha hoje. Pra amanhã, pra nosso almoço. Muito bom. Acompanha aí, gente. Maravilhosa. E muito fácil de fazer. Ok? Eu gosto de preparar assim no sábado. Ou postre. Ou mesmo uma comidinha pra gente. Só levar o forno no domingo. E, ó. Comer. Fica com Deus. Deus abençoe a vida de todos. E até a próxima receitinha, né? Porque o vídeo já tem todos os dias. Beijo no coração de todos. E tchau, tchau.